Mateus capítulo 1 Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 23 A começar da genealogia, o livro de Mateus revela a perfeita conexão das profecias messiânicas do Antigo Testamento com a vida de Jesus desde o seu nascimento. De Abraão a Cristo, 42 gerações se passaram até a chegada do Messias. Uma série de informações foram buscadas a fim de revelar, principalmente ao povo judeu, o cumprimento das antigas profecias em Jesus Cristo. Desde a sua árvore genealógica até o seu nascimento virginal, Jesus era a resposta ao clamor de um povo, não para libertá-los do exílio e opróbrio das nações, mas de algo bem maior. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A análise da ascendência de Cristo, por si só, já nos revela o poder de sua graça. Raabe havia sido uma prostituta cananeia, que além de ter se convertido ao judaísmo e ter seu nome na genealogia de Jesus, também foi elencada na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31 Rute era Moabita que se tornou devota a Deus. Seu povo era extremamente idólatra e um dos piores inimigos de Israel. Davi gerou a Salomão de seu casamento com Batseba, que havia sido mulher do homem que mandou matar. Como podemos notar, se fosse conosco, não seria exatamente a genealogia que gostaríamos de expor, mas ela ali está registrada como o poderoso argumento da graça e da misericórdia divinas, que são estendidas a todo pecador que se arrepende. Maria e José ainda estavam em um período de noivado quando ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Muitos acreditam que Maria fosse ainda uma adolescente quando engravidou e José fosse um homem viúvo mais experiente. Ao guardá-la em secreto, José provou ser um homem justo, mesmo ainda não compreendendo a magnitude do que estava acontecendo. Ao lhe ser apresentada a origem da criança e como nela se cumpriria o que fora dito por intermédio do profeta, José assumiu a responsabilidade de receber Maria como sua mulher e a preservou pura até que ela desse a luz ao menino. Apesar de toda a revelação, José e Maria tinham apenas uma pálida ideia do que aquela criança representava, pois carregaram no colo o Deus conosco. Em sua origem terrena, Jesus nos revela a sua graça. Em sua origem celestial, Ele nos revela o seu poder. Totalmente homem, mas totalmente Deus. O que Paulo denominou de o grande mistério da piedade, descrito nos seguintes termos. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O que o evangelista Mateus buscou expressar em palavras humanas, será o principal tema do estudo dos salvos na eternidade. O amor encarnado. Prepare o seu coração para perceber a beleza do Evangelho eterno através de uma perfeita combinação entre o antes e o depois de Cristo. Clame ao Pai pelo Espírito Santo, para que o conhecimento de Jesus Cristo alcance cada partícula de sua alma com a intensidade com que Mateus escreveu este livro. Aquele que veio cumprir tudo o que a seu respeito estava escrito, é o mesmo que prometeu enviar o Espírito da verdade para nos guiar a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. E ser Deus conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Se deles somos, também somos feitos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Aleluia! Oremos, amados. Querido Pai, A genealogia de Jesus nos revela a abrangente graça do Senhor para com o Teu povo. O Senhor desenhou na história deste mundo o caminho para a chegada de Emmanuel, Deus conosco, de Jesus, aquele que nos salvou de nossos pecados. Santo Deus, muitos de nós talvez não tenhamos motivos para nos orgulhar da nossa ascendência, mas o Senhor tem o poder de transformar o improvável em algo impressionante e lindo. Ajuda-nos a aprender do nosso bom Jesus em cada fase e aspecto de Seu ministério terrestre e sermos transformados à semelhança de Seu caráter. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos da promessa. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros Ajuda-nos- Ajuda-nos- Amém. A CIDADE NO BRASIL